E aí, pessoal, beleza? Emi Molina aqui para seguir a análise do torneio de candidatos feminino. O que aconteceu na décima rodada, que ficou faltando, né? Então, na décima rodada, a gente teve confrontos decisivos que favoreceram a China. Por exemplo, a Goriasquinha perdeu para a lei, a Tan empatou com a Conero, e aí as duas são líderes. A China está um ponto na frente das russas, né? A Lagnon não conseguiu ganhar da Muzichuk, e a Vaixá, ele bateu a Salimorra. Então, vamos começar aqui pelas vitórias, né? Como que a lei derrotou a sólida Goriasquinha, ela tem um repertório muito firme. Essa aqui é uma eslava das trocas, uma linha que antigamente tinha muita, até, digamos, um pré-conceito sobre... Ah, uma linha que empata e tal. Mas hoje em dia, temos ideias muito ambiciosas dos dois lados. Aqui eu acho que o preto já ficou bem ok, par de bispo e tal. Mas, o branco tem algumas ideias aqui para tentar explorar. Esse Rf7 é bem interessante, né? Eu não entendi muito por que não rocou, eu acho que ficou com algum receio desse peão ficar fraco. E o rei também não ficar tão distante do centro. Um lance ambicioso, mas eu teria rocado. Agora quer jogar o torcer oito, ativou a dama. Aqui eu acho que a lei, ela mesclou entre um jogo ambicioso, mas, em certa medida, talvez um pouquinho irresponsável. Nessa posição, por exemplo, o lance cavalo C8 não funciona. Não funciona para a damax, né? Porque eu posso tomar. E se você toma aqui, o rei escapa. E se você toma aqui, cai o bispo. E depois eu volto. Então, jogou esse. Rei G6 exclama. Se tomar em E7, cai a torre. Quer dizer, vai tomar em E7 e cairia a torre. Só que aí jogou o dama C5. Reio H6. A4. E aqui o preto, ele está com o pinhão a mais. Duelo bispo contra cavalo. É só jogar certinho que dá para pressionar. Aí atacou a torre mais uma vez, tirou e propôs a troca de damas aqui, né? Então, nessa posição, eu acho que já daria para trocar as damas, sem sombra de dúvidas. Esse final, ele tem bastante potencial. Mas o dama B4 é fino, né? Porque se tomar, o pinhão dispara, né? Aí jogou esse. Voltou o rei aqui. Um pouco melhor era já ativar o bispo, né? Para ter... Começar a ficar de olho nesse rei. E aí jogou, rei H7. Infiltrou com a dama. E agora jogou o bispo D3 na hora errada, né? Mas tudo bem. Aí manobrinhas. Tema de atração. Se tomar, cai a outra torre. E agora, eu diria assim. Esse é o final. E se alguém falar assim. Ah, você prefere estar de que lado? Prefiro estar de pretas. Mas eu acho que a posição, ela tem perigo para os dois lados. Não é dados mais simples. Eu até achei que talvez eu empatasse, viu? Aqui, cavalo F6 já empata. Tem alguns temas de perpétuo aqui, eu acho. Não, o computador já mudou de ideia. Não tem perpétuo aqui, não? Sério mesmo, computador? Subir o rei não vai dar certo, né? Não, acho que tem perpétuo aqui, né? É, não sei. O computador está doido aqui. Mas, jogou esse. Cavalo por E6, claro que era o lance, né? E se, por exemplo, tomar em F2, essa posição deve empatar apenas. O preto talvez seja um pouquinho melhor. Mas deve ser empate. E poderia jogar esse final de damas aqui também. Que é o final de damas. Com boas chances de empate aqui. Seguiu F3. E agora, G5 aqui, jogou bem a lei. Trocou as damas e agora o final de bispo contra o cavalo preso é lastimável, né? Mas jogou E4, tentando temas táticos. E aqui o lance mais simples para ganhar essa partida é esse, né? Porque se tomar, tomar aí cavalo D7, vai ter B5 aqui. Olha o peão passado. Por exemplo, se jogar cavalo por E5, o peão passar distante vai ganhar bem fácil. E se tomar aqui, A4. O Fischer deitaria e rolaria nesse tipo de final, né? Aí acabou, né? Cavalo C5 tem esse, né? Final, assim, bem a cara do Fischer, né? Mas jogou BC8. E agora já complicou o final. Vai ter até um instante que ele vai ficar empatado. Pelo menos a máquina... É, acho que aqui. Mas sempre tá mais fácil jogar de pretas, né? E aí o cavalo contra o bispo, peões nas duas alas. Acabou se embananando aqui. Mesmo ganhando a peça. É muito peão, né? E se esse peão de E cai, vai ter dois passados, né? Aí jogou esse. F5 exclama. Aqui tinha que ser rei B3, era o lance pra... Olha ali, aqui eu não me aprofundei, mas o computador fala que empata. Eu acredito. Mas esse agora perde, porque tem esse lance intermediário. E agora esse peão vai fazer dama, porque é difícil o cavalo parar aqui. Aí aqui é um estudo de finais básico, né? O rei tá controlando aqui as entradas do cavalo e... Aí já era, né? Aí não tem o que fazer. Então é... Teve muitos erros nos finais, mas também é um apuro de tempo. A outra partida foi da Vaischale. Essa partida também foi uma bagunça completa. Uma grufa de Ufi. Até jogou no Magistral Osasco essa variante contra o Poncian. Uma linha que o branco acaba ficando melhor até sim bem rápido. Mas o preto, nessa sequência que a Salimov escolheu, acho que as pretas até igualaram, né? Só que vai ter um momento que rolou uns lances estranhos, né? Agora, por exemplo, o lance que era filé era o torre C1, né? A dama tava bem aqui. O lance correto era cavalo H5 pra expulsar a dama. E curiosamente, se jogar esse pra tomar o peão, volta. Porque não pode tomar E7 que tem um cheque e cai o cavalo. Então é... Claro, não é uma linha fácil. Executar isso na prática é bem complicado. Mas desviar a dama pra ter essa ideia aqui era o filé. Aí jogou esse, agora o que ganhava era torre C1. E agora torre C7, né? Era a bomba aqui, né? Torre C7 sacrificando ali o cavalo e estraçalha a posição. Mas jogou esse e agora o final aqui já tem muita resistência. Inclusive aqui vai até oscilar em momentos que prefiro estar de pretas, momentos que eu prefiro estar de brancas. E nesse final é... Aqui eu acho que até poderia ter jogado F4 primeiro, né? Mas eu acho que aqui o preto já deu uma controlada. Pelo menos nesse momento, né? E eu até acho que a Baixada já começou a jogar pra ganhar aqui, né? Só que ela tinha que jogar esse lance, né? Que era melhor. E se jogar D7, não tem problema. Bloqueia, né? E eu acho que aqui talvez o preto tá jogando pra ganhar. Apesar de que tem que respeitar o bispo. Torre C8 interroga. E agora é uma versão piorada. Porque não tomou o peão, né? Não entendi esse plano. E aí elas vão errar aqui e ali, né? Tinha lance aqui e ali melhor. Esse H5 foi bom pra ativar a torre. E agora a Vaixada tá com problemas. Porque esse peão tá altamente com chance de coroação, né? E o rei infiltrando. Aqui a Salimova tava com a faca e o queijo na mão pra ganhar. Só que aí vai vir a babada master. Tá completamente ganha. Aí tinha que jogar torre H8. Qual que é a ideia? Vamos chutar uma variante aqui. Por exemplo, torre por E4. Eu dou check. Rei sai. Torre B8 ataca o cavalo. Se o cavalo sai eu faço dama. e se você volta leva esse. Aí acabou. Vai fazer dama. Então é... Ela jogou E5. Não sei pra quê. E agora o peão ficou fraco aqui e também tem o tema da coroação, né? Aí nessa sequência agora o peão já ficou fora de controle. Usou bem aqui os checks laterais que é um tema dos finais de torres. E aqui a posição tá igual. é pra empatar. Só que o melhor era repetir, né? Volta o rei vem pra cá. Ter bloqueado o peão com uma capivarada master. E agora a torre E3 ganha. Então quanto erro, né? Ameaçou esse, né? E ao mesmo tempo ameaçou esse. Aí jogou esse e o final de dois agora tá perdido. Porque fica em zug. E o peão cai, né? Vai cair o peão. Por exemplo, aqui se jogar esse eu vou jogar a torre E2 depois tomar o peão. E aí o peão caiu. Agora é um zug bonito aqui. O rei vai ficando fora de jogo. E aí vai acabar. Agora é o final torre contra peão. Ganha fácil, né? Se jogar 5 check depois pega o peão. Cheio de erros. Mas normal, né? O empate da Lagno contra a Muzichuk vou passar aqui um pouco rápido. Também não tem. Foi das partidas mais críticas do torneio. Foi uma Rui Lopes aberta. Uma linha até estranha de voltar o Bispo. O Bispo ficou deslocado aqui. Não veio pra E6, né? E depois dessa bagunça tática aqui que tá sacrificando a qualidade, né? Porque imagine só esse cenário aqui é bem caótico, né? Tem compensação certa. As duas jogaram sólidas. E aí vai entrar num final meio esquisito levando duplo os cavalo caindo. Uma posição toda bizarra. Só que bicho com as opostas a gente já sabe o que que acontece, né? Então é é aqui, né? Aí de repente tomou o cavalo. O branco até tem um pinho a mais mas os pinhos estão muito quebrados, né? e essa transição pro final de cavalo contra bis foi bem escolhida porque agora vai simplesmente sumir todos os peões. Até acho que o preto deve tá mais fácil de jogar mas é ligeirinha vantagem no máximo no máximo. E aí vai acabar empatando usou bem o peão como isca pra ir atrás esse e agora esse 2 contra 1 parece tentador mas não ganha pra infelicidade da Muzichuk que é a lanterna do campeonato aí elas vão jogar mil lances aqui quer dizer não chegou a jogar mil lances aí empatou deixa eu confiar Muzichuk é a lanterna ah não a Vaishala é a lanterna Muzichuk é a penúltima e a outra partida é a da líder uma das líderes que a TAM empatou contra Conero uma escocesa bem interessante aqui essa variante já até estudei pra jogar de brancas eu acho que aqui o branco tava muito bem mas de repente vai perder o controle da posição após esse e5 né e o dama h6 foi brilhante aqui que agora ficou chata a posição múltiplas cravadas né o peão tá caindo eu acho que aqui o branco tá quase ficando pior mas ainda encontrou esse cavalo d4 que é brilhante que se tomar cai b7 Conero jogou bem aqui e agora essa posição com peças pesadas eu lembro que eu olhei inicialmente eu achei ah o branco deve ganhar né porque o rei tá exposto mas o rei branco também não tá tão fácil assim tem os temas de mate do corredor né então o computador ele acaba dando igualdade nessa posição porque os dois reis estão problemáticos mas olhando rápido eu achei que o rei o rei preto tava mais problemático mas eu me enganei e agora olha por exemplo o problemão aqui né aí já tratou de trocar as damas e o final de dois a gente sabe empata né sempre empata os finalzinhos aqui e aí vai ficar trocando mais peças e tal peão de D passado em troca do peão de B eu acho que aqui o preto tá até né agora com alguma chance prática mas não vai ganhar não vai ganhar porque já cai G7 agora enfim aí esse peão funcionou com uma eterna isca e agora é a final básica né não tem nem muito o que falar final de filho não né e com isso após a décima rodada que foi ontem quer dizer é a gente vai ter na liderança as chinesas depois as russas depois a Conero depois a Salimovna depois a Muzichuk e Vaixale na última irmã do Pragna a próxima rodada as chinesas jogam de brancas contra Muzichuk e Lagno e as indianas jogam de brancas contra Salimovna e a Goriashkin é as russas se elas quiserem ter alguma chance vão ter que ganhar de pretas porque falta só quatro rodadas né se por exemplo a Tan bater a Lagno já era pra Lagno vai ficar dois pontos atrás e as duas russas vão ter que torcer pra Ucraniana Muzichuk olha que momento curioso né por conta da geopolítica mundial né as russas vão ter que torcer pra Ucraniana Muzichuk né mas enfim então é isso aí e só pra recordar no absoluto que volta amanhã né cadê o absoluto aqui porque que não carregou peraí eu cliquei aqui não apareceu tô entendendo não é mas enfim no absoluto não sei por que que não tá carregando aqui é a gente vai ter deixa eu clicar a gente a gente tem a liderança ainda do Nepo e do Gukesh né mas tá na cola Karuana tá na cola Nakamura tá na cola quem mais Praga na Nanda então amanhã vai ser uma rodada decisiva né esse torneio e todas as rodadas são bem decisivas né aqui não sei porque o Chess.com travou mas pelo menos a gente viu ali o mais importante ele feminino então é isso aí não esqueça se inscrever no canal acionar o sininho comentar e compartilhar é nóis valeu abraço Tchau